Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, tá todo mundo animado, vocês já descansaram do final de semana. Então, vamos lá para mais um Diário dos Ferinhas. Só que antes da gente abrir a página, Tia Luciana vai relembrar com vocês uma música que nós já trabalhamos na pochila também. É de um animalzinho, ó. Quem sabe que animalzinho é esse? Ah, tenho certeza que vocês acertaram, é a formiguinha. Vamos cantar a musiquinha da formiguinha Catia Lu? Vamos lá? Fui no mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão Veio a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão Veio a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Muito bem, pessoal! Nós já trabalhamos essa música na nossa pochila, não é? E nós vamos trabalhar também, ó É a última atividade do Diário dos Serinhas Dos bichinhos de jardim Tá aqui, ó A formiga Vamos lá Tá aqui em cima, ó Pra gente completar o nominho dela Pra formar, ó Fofofofo O que tá faltando? Tá só uma for Mi, 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 mi Depois o ga, ga, ga Tá bom, pessoal? Bem caprichado A Tia Luciana vai ler aqui Vocês completam aí em casa com a mamãe, tá bom? A formiga tem? Quantas perninhas formigas têm? Ela come? O que será que a formiguinha come? Nós vimos na história, hein? Tem quantas antenas tem a formiguinha, pessoal? Ela vive no, 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 no Completa aqui E aqui embaixo, galerinha? Tem várias formigas Vamos contar com a Tia Luciana Quantas formigas tem aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tem dez formiguinhas E nós vamos desenhar Em cima das formiguinhas Uma folhinha Porque ela está carregando As folhinhas pra levar pro formigueiro Bem caprichado Aí faz em cima de cada uma delas, tá bom? Vamos aproveitar e relembrar os números Vamos lá? Qual que é esse mesmo? Zero Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Dez Muito bem, pessoal Faz caprichadinho Desenha a folhinha, tá bom? E até o próximo dia dos carinhas Beijo Tchau